Bom dia a todos. A partir de agora, iniciaremos o terceiro encontro do ciclo de debates sobre gestão documental. É uma parceria entre a Escola de Governo e Administração Pública e o Arquivo Público do Estado. O tema de hoje é Sistemas de Gestão Arquivística de Documentos, o papel da tecnologia na gestão documental. Para a abertura do evento, eu chamo o coordenador do Arquivo Público do Estado, Fernando Padula. Bom dia. Queria agradecer a presença de todos, dizer que o Arquivo Público está muito honrado, agradecer a parceria com a IGAP, já frutífera e que vai continuar ainda por bastante tempo, aproveitar para agradecer a Ieda, diretora do DG SAESP. Em nome dela, agradecer a todos os servidores do DG SAESP. Um agradecimento especial ao Stanley, que faz esse trabalho e essa interlocução com a IGAP. E, especificamente, aqui, agradecer ao CEPID, ao UNA e ao Núcleo de Comunicação, que sempre se envolvem em todos os eventos. Uma palavra de agradecimento também aos palestrantes. A Sueli, que é coordenadora da CADA da Secretaria de Justiça, é um grande exemplo de trabalho, dedicação, persistência, resiliência, paciência, mas mostra que dá certo, que é possível fazer. Tem resultados absolutamente fantásticos lá na Secretaria de Justiça. E agora acabou de implantar o SPDOC essa semana lá, a partir do dia 11 de setembro, não aconteceu uma tragédia, foi um avanço. Agradecer também a Neide, que é coordenadora do CIARC, criou, implantou e coordena o CIARC na Unicamp. É uma grande referência e uma parceira para nós. A gente só lamenta que ela não esteja aqui, mas, de resto, a gente quer agradecer sempre toda a parceria, que é contínua de muito tempo, muito parceira da Ieda. E a Elisângela, que é uma profissional exemplar, competente, dedicada. E a cara do SPDOC. A gente olha a Elisângela, já viu o SPDOC. Tem alguém da Paula Souza aqui? Não. A Paula Souza vai criar até um avatar da Elisângela no SPDOC. Bom, TI, tecnologia, gestão arquivística de documentos, os especialistas vão falar. Mas só lembrando, arquivo existe já há bastante tempo, arquivos pelo mundo. Este aqui há 125 anos. O papel nem se falha. Lá em 150, criaram o papel na China, ficou ainda em segredo. Tempos depois, só em 700, é que foram revelar. A escrita, anterior a isso. E documento, informação registrada em documento, um documento arquivístico. Nada nasce para ser histórico. Ele nasce para desempenhar uma atribuição, seja numa secretaria, num órgão da administração indireta, numa fundação, numa autarquia, e passa pelas três idades. A corrente, a intermediária e a permanente. Lá na Constituição, já se falava em gestão de documentos. Lá em 1984, criaram um sistema estadual de arquivos. Em 89, as comissões de avaliação de documento e arquivo à época, e acesso hoje. Já em 1988, a Constituição já fala em gestão. E coloca esta atribuição e responsabilidade para todos os entes da federação. Em 91, a lei de arquivos regulamenta. Aqui no Estado, em 2004, dois marcos. O decreto 48, 897 e 898. Que trata de gestão de documentos, avaliação, classificação, destinação, eliminação e recolhimento. e o plano de classificação e tabela de temporalidade da atividade e-mail. Gestão documental aplicada. Instrumento fundamental de gestão. E aí, tecnologia e gestão documental, de quando em vez, se encontram. E é fundamental que elas caminhem juntas. Porque, senão, pode acontecer bobagem. No ímpeto de alguma nova tecnologia, pode acontecer bobagem. Eu vou dar exemplo. Já teve a febre da microfilmagem. Não é da época da idade de ninguém aqui. Mas já teve a febre da microfilmagem. Da digitalização. E da guarda terceirizada de arquivos. Usando as mais diferentes tecnologias. Positivas. E servem para várias questões. Resolve o problema de imediato. Tiram o problema da frente. Transferem para outro lugar. Jogam para debaixo do tapete. Mas se elas estiverem agregadas à gestão documental, o que a gente evita? Gastar dinheiro bom com coisa ruim. Digitalizar documento que vai ser eliminado. Microfilmar documento que já podia ter sido eliminado. Guardar documento que há muito tempo já podia ser eliminado. Ou guardar em guarda intermediária documento que já podia estar na guarda definitiva. É por isso que é importante. Ter plano e tabela. E aplicar os instrumentos de gestão. A Sueli traz um bom exemplo lá de prática de aplicação. E usando novas tecnologias para isso. Depois, cria um sistema de controle de protocolo e tramitação de documentos. Que é importante. É algo positivo você saber tudo o que está tramitando, por onde, não sei o quê. Por incrível que pareça. Até hoje, a gente não conseguiu ter isso de maneira corporativa no Estado de São Paulo. Mas vamos conseguir. Com o apoio de todos vocês. Que é para não ter que ficar ligando de uma secretaria para outra. Foi para a fazenda. Foi para o planejamento. Foi para a gestão. E você tem que ficar no telefone para saber onde está. Agora, se isto estiver atrelado a regras arquivísticas, o sistema de controle referencial que controla o papel pode ainda já fazer a gestão. Resolver o problema de fluxo. Porque desde o momento em que nasce, o documento já vai estar classificado. E com isso, você vai conseguir saber se ele é de guarda permanente, de eliminação e há quanto tempo você tem que fazer esta guarda. Então, você pode ter, juntando profissionais de arquivo com profissionais de tecnologia, o aperfeiçoamento de um sistema de gestão de tramitação de documentos. Isto é exatamente, com muitas outras funcionalidades, o que o SPDOC trouxe a partir dos anos 2000. Um SPDOC referencial. E agora já se discute sistemas eletrônicos de gestão de documentos. E aí, mais uma vez, é fundamental não apenas olhar para a área de tecnologia, mas olhar para a área arquivística também. Por quê? Se é difícil tomar conta do papel, tem que preservar, tem que garantir condições de umidade, temperatura adequadas para preservar ele no longo tempo, é muito mais complicado garantir a guarda e a preservação de documento eletrônico. Quem não se lembra do disquetão? Que aí virou disquetinho e aí virou pendrive. E hoje a gente não consegue ler aquela informação. Imagine você ter ali um documento que depende da aposentadoria de um profissional, de um servidor, e de repente ele é corrompido ou dá pau e some a informação. E aí como é que faz para garantir que você consiga visualizar isso? A outra questão é não voltar para trás. Você já tem no referencial plano tabela, portanto, o documento já vai nascer classificado. Você não pode agora, em nome de querer, eliminar o papel, que é um bom caminho, e é um caminho que o mundo vai adotar, que nós vamos também chegar lá. Começar a produzir indistintamente, indiscriminadamente, documento digital. E aí produzir, ainda que na nuvem, uma maluquice pior do que os arquivos físicos, onde você não acha nada, não encontra nenhum documento, e mais, vai gastar dinheiro à toa também. Por quê? Porque do mesmo jeito que aqui, no documento físico, tabela de temporalidade e-mail, 80% dos 800 tipos documentais são elimináveis, e destes, 43% são elimináveis em até cinco anos, documento é uma informação e um suporte. Nós estamos mudando essa informação do suporte papel para o suporte digital. Portanto, eu vou ter 800 tipos documentais sendo produzidos no eletrônico, e destes, 80% elimináveis, e destes, 43% em até cinco anos. Portanto, a potencialidade de produção de lixo eletrônico é enorme. E aí nós vamos ficar o quê? Armazenando em storage? Ficar comprando storage? Ou ampliando a nossa nuvem? Não. A gente tem que fazer gestão. Tem que garantir que o sistema eletrônico não resolva apenas o problema do gestor de imediatamente acabar com o papel. Vamos acabar. Mas vamos acabar com inteligência, com racionalidade, juntando sistemas eletrônicos com regras arquivísticas. E, por fim, garantindo repositórios digitais confiáveis. Para quê? Para que daqui a 30 anos a gente consiga ler um documento de servidor, um prontuário, que é eliminável, 80 anos depois que ele perde o vínculo. 60? Errei. E também garantir aqueles documentos históricos e probatórios que vêm como para o arquivo público e que terão que ir para repositórios digitais confiáveis. Por isso que é importantíssimo que tecnologia e arquivística, profissionais de arquivo e profissionais da tecnologia, caminhem juntos. É assim que a gente vai conseguir o avanço, a melhoria, a racionalização, a economia para todo o Estado e para todos os entes da federação. Porque juntos fazemos mais e melhor. Muito obrigado.